E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alexandre, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, deixe seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, certo? Dê essa moral pra nós aí. Algumas pessoas vão dizer assim, caralho, o Negão gravou cinco vídeos num dia só e tá postando em dias diferentes? Não, irmão. Eu gosto de usar a mesma camiseta várias vezes. Eu não ligo, eu não ligo. Eu tô nem percebendo que você tá com essa camiseta. Eu não ligo, mano. Tá ligado? É o meu barato, mano. É o meu esquema. Ah, mas Negão, essa camiseta vai andar sozinha. Não ligo. Você vai precisar da camiseta denegrina desde 1800... 1800, caralho. 1979. Eu vou mandar fazer, mano. Eu vou mandar fazer. Vai com ela no pânico? Denegrindo desde 1979. Vai com ela no pânico? Eu vou com ela no pânico. Eu tô com essa camiseta. Não, nem vou falar nada. Só vou encostar. E se alguém perguntar? Não, se alguém perguntar, eu digo. Eu falo, não, porque eu sou desses que denegrim. Mano, eu vou falar uma parada pra vocês muito séria aqui, velho. Muito séria de verdade. Um dos motivos de eu falar assim, mano, no Eu Sou Seu Pai é proibido falar de política. É porque quando eu montei o Eu Sou Seu Pai, tava muito naquela época de... Tô próximo do Natal, ali, tava... Tinha muito aquela conversinha fiada dos moleques falarem assim, ah, porque eu vou encontrar com meu tio e meu tio bolsonarista, meu tio petista, meu tio não sei das quantas. Ou então o moleque falava assim, carai, negão, pô, gosto pra carai de você mesmo você sendo um cara de direita. Parecia que eu era tipo um lixo. Só que era um lixo, tá ligado? Reciclável. É assim que eu me via quando o moleque falava isso. Então, tipo assim, eu queria mostrar pros moleque que as pessoas são muito mais do que o seu lado político. Esse é um dos motivos. Um segundo motivo era o seguinte, os moleque tem que entender... Porque assim, quando eu falo muito uma frase que é, o véio já tá estragado. Não adianta eu falar isso pra um cara de 40, 50, 60 anos, tá ligado? Por quê? Porque esse cara já... Mano, esse cara, ele é fruto das coisas boas e coisas ruins que aconteceram na vida dele. Só que algumas coisas ruins que aconteceram na vida dele, alguns jeitos errados que ele fez de fazer alguma coisa, de alguma forma deram certo. Então o cérebro dele cravou que aquilo era o certo. Que nem quando você vai fazer uma musculação, vai fazer um treino, e você treina do jeito errado, mas você sente um resultado. Ou seja, você sente um músculo meio doloridinho e tal, e a sua mente diz o que pra você? Isso aqui é o certo. Sim. Entendeu? Então é difícil você depois mudar. Então é sempre por isso que eu falo dos véios. Mas os jovens, os jovens têm que entender o seguinte, independente de quem estará lá no poder, tá ligado? Você tem que correr por você. Você tem que correr por você em primeiro lugar, depois pela sua família, depois por aquela meia dúzia que está à sua volta. Eu, no caso, tenho o poder daqui da palavra, do canal IPA, então a minha voz passa das meia dúzia que estão ao meu redor e reverbera em outros cantos, tá ligado? Então esse é o meu jeito de dividir o privilégio, né? Assim, a galera adora falar, né? Vamos dividir o privilégio. Eu vejo isso como eu estou dividindo o meu privilégio. Eu tenho um microfone que chegar longe, então vou passar a visão. Tá ligado? A gente vai assistir um vídeo agora de uma pessoa que não segue essa linha de raciocínio. Ela segue a linha do raciocínio do tipo assim, o Estado tem que me ajudar. E, mano, eita, esse daí é um problemaço aqui no Brasil. Isso é um problemaço. Pega a visão aqui da moça aqui, tá ligado? A moça tem uma sorveteria. Vamos pegar aqui a visão dela. Eu vou deixar o vídeo dela rodar inteira, depois nós fazemos um ponto a ponto, fechou? Espera aí, deixa eu ver se o som está legal para você estar. Eu acho certo prender os carrinhos que vende na praia e eu posso até estar errada, mas vocês vão entender o porquê. Os comércios aqui pagam aluguel muito alto, de 5 a 30 salários mínimos por mês. Isso nem é comércio grande, é comércio pequeno. E para ele vender na praia, precisa fazer uma autorização da prefeitura, que é feita seis meses antes de começar a temporada. E a temporada é a época que a gente espera ganhar dinheiro, porque o resto do ano é só empurrando com a barriga. Falei isso outro dia, hein? O que muita gente fazia era vir em grupo de 10, 20 pessoas, alugava uma casa, cada um com seu isopor e todo mundo ia vender na praia. Isso acabava tirando o lucro da galera que mora aqui, porque aquelas barraquinhas que vocês vêm na praia, eles pagam todo mês para estar ali vendendo. Trabalha o ano inteiro para não perder o espaço, vai empurrando do jeito que está em sol e chuva. E na época que era para eles terem o lucro, depois de ter trabalhado o ano inteiro embaixo de chuva, vem a galera de fora que não pagou nada o ano inteiro e tira o lucro deles. Só que agora tem fiscalização e toda vez que eles pegam uma pessoa sem autorização para vender, essa pessoa perde a mercadoria. Às vezes a gente tem dó de ver a mercadoria sendo apreendida, mas ali não teve fiscalização nenhuma da vigilância sanitária. Então, tanto para o seu bem quanto para o nosso comerciante, é melhor que seja apreendido, até porque se você comer algo que não foi fiscalizado e você passar mal, não venha pedir para usar o banheiro da minha sorveteria. Ela foi curta e grossa, pai. Não, sabe o que é foda? Tipo assim, não dá para falar, ah, essa mina é isso e aquilo. Não. Tá ligado? Por quê? Porque muitos pensam assim. Eu só enxergo, sabe, ouvindo o que ela falou? Muitos pensam. Não, vamos voltar agora. Vamos fazendo ponto a ponto agora o que ela falou. Ó, assistindo o vídeo dela, eu só enxergo assim. É por isso que o Brasil não vai para frente. É. Você falou tudo. Esse é um dos motivos do Brasil não ir para frente. Tá ligado? Mas olha só. Eu acho certo prender os carrinhos que vende na praia e eu posso até estar errada, mas vocês vão entender o porquê. Os comércios aqui pagam aluguel muito alto, de 5 a 30 salários mínimos por mês. Ou seja, ela está falando do aluguel. 5 a 30 salários mínimos por mês, ou seja, de 5 mil, vou chutar baixo, né, vamos arredondar ali por um barão, salário mínimo a gente sabe que vai dar mais do que isso. entre 5 conto a 30 mil reais, depende do pico que você está alugando, tá ligado? Mas isso é em todo lugar, mano. Todo lugar. E ali é um pouco uma... Eu estou achando caro até demais, eu não sei que praia é essa, tá ligado? Porque assim, é... Só é caro no... De frente para o calçadão. Então, eu não sei, eu não sei, tipo... Ao redor. Então, mas depende de que praia é essa que ela está, tá ligado? Eu não acredito que Bertioga seja tão caro assim, por exemplo. A Grande deve ser cara porque tem muita gente. É, não, então, mas é a Praia Grande, né? A Praia Grande pode ser caro. Porque tem muita gente. É, mas a Praia Grande você tem um fluxo de muita gente dentro e fora da temporada. Então, fora da temporada você já tem muita gente. Exatamente. Na temporada você tem muito mais. Muito mais gente. No caso dela, ela está falando do tipo assim, ó, a gente faz a moeda na temporada e o resto do ano meio que se paga. Que é o que eu falei aqui outro dia. Outro dia eu falei isso. Falei, ó... Coloca a barriga. É, a galera, mano, sustenta... Você paga o que deu, o que as contas ali e tal. Não tem muito lucro fora de temporada. Mas aí vamos lá, ó. De cinco a... Aí ela falou do aluguel. Correto. Certo? O aluguel não tem nada a ver com o Estado. Certo? O aluguel... Depende do Estado. O aluguel é oferta e demanda. Simples assim. Isso nem é comércio grande, é comércio pequeno. E pra ele vender na praia, precisa fazer uma autorização na prefeitura que é feita seis meses antes de começar a temporada. É aqui que o bicho pega. É essa autorização que o bicho pega. Então, tipo assim, eu não vou saber dizer quanto ela paga pra ter essa autorização, quanto ela tem que ter tudo, mas eu acredito que seja muito caro. Porque o Estado não dá boi. O Estado não dá boi. Então eu acredito que ela pague caro pra poder ter o negócio dela ali. Eu acho. Fala. O cara que vende lá, tipo assim, ele tem a barraca dele parada lá na praia. Ele paga também. Ele paga também. Ele paga também. Tá ligado? E a temporada é a época que a gente espera ganhar dinheiro, porque o resto do ano é só empurrando com a barriga. Isso. E o que muita gente fazia era vir em grupo de 10, 20 pessoas, alugava uma casa, cada um com seu isopor e todo mundo ia vender na praia. Isso acabava tirando lucro da galera que mora aqui, porque aquelas barraquinhas que vocês vêm na praia, eles pagam todo mês pra estar ali vendendo. Exatamente. Só que pelo que eu tô vendo, o comércio dela não é na orla. Não. O comércio dela é perto. Ou seja, o cara que tá vendendo sorvete independe dela, porque o cara não sai da praia pra andar até o negócio dela. Esse cara que faz o rolê praia até o comércio dela não é o cara que compra picoléla na porta. Então, eu acredito que a indignação dela deva vir porque ela deve ter parente que tem comércio na praia. Onde esses sim são os que vão apanhar mais, né? Sim. Com essa concorrência. Com essa concorrência. Trabalha o ano inteiro pra não perder o espaço, vai empurrando do jeito que tá em sol e chuva. E na época que era pra eles terem um lucro, depois de ter trabalhado o ano inteiro embaixo de chuva, vem a galera de fora que não pagou nada o ano inteiro e tira o lucro deles. Só que agora tem fiscalização e toda vez que eles pegam uma pessoa sem autorização pra vender, essa pessoa perde a mercadoria. Às vezes a gente tem dó de ver a mercadoria sendo apreendida, mas ali não teve fiscalização nenhuma da vigilância sanitária. Então, tanto pro seu bem quanto pro nosso comerciante, é melhor que seja apreendido, até porque se você comer álcool que não foi fiscalizado e você passar mal, não venha pedir pra usar o banheiro da minha sorveteria. Essa aqui, ela cagou no final, né? Tipo, já tava... Ela já tava cagada, mas aí... Sabe qual é o problema do brasileiro? O problema do brasileiro é o seguinte. Nós, o sistema político brasileiro, ele é igual a Felícia. Quem vai lembrar da Felícia é a galera um pouco mais velha, porque a Felícia é um personagem do Tiny Toons, do... Como é o nome? Dos Animaniacs. Ela é uma menininha. Quem vai lembrar daquela música? É o Pink. Felícia. E o cérebro, 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 cérebro. A Felícia, qual que é a da Felícia? A Felícia é uma menina toda bonitinha, toda arrumadinha, lacinho e tal, e ela tem os brinquedinhos dela e tal, só que ela trata os animais e os brinquedos dela. Tipo assim, eu te amo! E aperta o bicho, eu te amo! Eu amo tanto você! Você tem que me amar! Como o político vê um cidadão, pai? O político é isso! O político, eu te amo! Vem que eu te amo! Eu te amo tanto! Eu te amo tanto! É assim com o político, velho. O Estado... Não, não o político. Vai o Estado. O Estado faz exatamente isso com o cidadão, velho. É isso. A nossa vida, quando você fica adulto, jovem você não percebe isso. Jovem você é doutrinado a achar que o Estado te deve alguma coisa e o Estado tem que fazer alguma coisa por você. Não é assim que funciona. O Estado literalmente enfia a mão dentro da sua carteira e te toma o dinheiro. E só. E eu não sou anarcocapitalista, porque quando eu falo isso, muita gente... Não. Eu sou a favor que exista um Estado. Eu acho que o Estado deve existir. Entendeu? Porque o lugar sem Estado, a gente já tem aqui. A gente já tem vários lugares aqui no Brasil que não tem Estado. Vai em qualquer morro carioca, eles já são anarcocapitalistas num morro carioca. Simples assim. Entendeu? Só que a gente ainda tem o Estado aqui. Eu sou a favor do Estado. Eu sou a favor até de pagar imposto. Eu sou a favor. Tá ligado? Desde que aquilo ali seja bem administrado. Como eu cobraria, por exemplo, de um cara que faz um muro pra mim. Seu Zé pede pra... Seu Zé, quanto você cobra pra fazer esse muro pra mim? Ah, dois mil reais. Beleza. Vou lá, pago o seu Zé, trago o material que o seu Zé precisa. Ou pago logo tudo e seu Zé compra o material, se eu for mais preguiçoso. Tá ligado? O que eu vou querer, Kaique? Um muro. Um muro. É só isso. Eu não quero uma porta. Eu não quero, sei lá, uma pirâmide. Eu não quero que seu Zé me faça um bolo. Eu quero do seu Zé um muro. E eu quero do seu Zé um muro no prazo que ele fez. E a gente trata, assim, qualquer serviço. Menos o Estado. O Estado, o brasileiro, é acostumado a achar que ele te deve tal. Essa moça tá tratando da seguinte forma. Pô, mas eu tô pagando. Se eu fosse discutir com ela, provavelmente ela diria o seguinte. Mas, negão, eu pago o maior caro pra ficar aqui. Eu pago licença da Prefeitura. Eu tenho fiscal me enchendo o saco. Eu tenho vigilância sanitária me enchendo o saco. Eu ia falar assim. Minha filha, o certo, o certo era que você cobrasse, que os caras te cobrassem menos. Entendeu? O certo não era você pagar tudo isso. Exato. Você tem que ficar puta com o Estado. Exato. Você tem que ficar puta porque você paga caro. É. Você não tem que achar que o que você paga... Que o que você tá fazendo é certo. Isso, isso. Entendeu? Quando eu pegava a reciclagem, tinha o lance de que eu não podia pegar a Prefeitura. O que ela fazia? Ela colocava uns tonéis em alguns prédios. Eu não podia mexer naqueles tonéis. Por que eu não podia mexer naqueles tonéis? Porque aqueles tonéis eram da Prefeitura. E pra mim fazia muito sentido aquilo. Por quê? Porque o lugar onde eu colocava os meus bags, ninguém podia mexer. Uma vez eu cheguei no prédio aqui. Diga-se de passagem, é o prédio que eu moro hoje. Tá ligado? O prédio que eu moro hoje. Cheguei lá pra carregar. Olha os meus bags. Nada. De latinha, nada. Tinha um... Alguém que foi lá e colocou um latão do lado. Eu olhei assim. Meu Deus. Que porra de latão é esse aqui? Latão cheio de latinha. Aí eu vi o nome que tava no latão, liguei pro cara. Meu irmão, beleza? Beleza. Você que tá retirando... Porque esse cara retirava óleo no prédio. E eu não tava retirando óleo. Ô irmão, você que tá retirando óleo no prédio tal, tal, tal? Aí ele falou, sou. Eu falei, você que colocou um negócio de latinha lá também? Ele falou, foi. Eu falei, deixa eu falar uma parada pra você. Tu ia gostar se eu roubasse seus bagulho lá? Aí ele falou, não. Eu falei, então por que você tá pegando os meus? Ele falou, como assim? Eu falei, como assim? Nada, irmão. Eu que tiro a reciclagem lá. Você tira o óleo, não tira? Tira. Você sabe por que você tira o óleo? Graças a mim. Que não quero retirar a droga do óleo. Porque eu podia muito bem tirar e jogar essa merda fora. Então faça o favor de tirar seu latão de lá. Ô, mano. Desculpa. Eu nem percebi que você tirava a reciclagem lá e tal. Falei, porra, tu não percebeu? Tu não viu os bag? Ah, então, mano. Pensei que era da prefeitura e pá. Falei, ah, pois é, irmão. Mas é, meu. Viu a diferença? Viu a diferença? É essa a diferença. Mas aí eu entro na questão que ela tá entrando. Certo? Certo. Os caras que estão vendendo os bagulhos são deslegalizados. Eles não estão dentro da lei. Exato. É por isso que ela é contra, certo? Ela é a favor do cara que tem a barraca na praia e paga o aluguel. Acho que é aluguel ou a taxa que é, certo? Certo. Ela é contra o cara que coloca, sei lá, sorvete, água, refrigerante, alguma coisa no isopor e sai vendendo. Eu não sei se o carrinho do milho que sai andando assim conta. Você tá no mesmo balaio de quem não paga. Não, porque alguns são legalizados. Então eu acho que o carrinho do milho, porque o carrinho do milho ele não fica estático. Eu sei que tem uns que é de comida que são legalizados, mas o cara tem que tá com tudo, mano. Sim. Vamos botar o do picolé. Vamos botar só o do picolé, vai. É, botar o do picolé. Que é o que bate de frente. E que também tem uns legalizados, sabia? Também tem uns legalizados. Um picolé no isopor, certo? Picolé no isopor, picolé no isopor. Correto? Correto. Ela acha errado, certo? Agora eu vou colocar outro exemplo pro senhor que tá dentro do cotidiano do senhor. O cara que vende no trem, o marreteiro, ele não tá legalizado. Certo. Tanto é que os caras tomam a mercadoria dele. Ele sabe que ele pode perder a qualquer momento. O senhor acha que ele tá certo? Como assim? O senhor acha que ele tá certo em vender no trem? Claro que acho. Lógico, com certeza. Eu também acho. Eu só perguntei isso daí só pra ver o que eu acho. Não, mas você não tá entendendo o que eu acho errado. Essa mina não tem que pedir pra que esse cara tenha a mercadoria dele. Ah, tá. Na minha cabeça o senhor achava errado ela cobrar o cara. Não, o que eu acho errado ela fazer é ela cobrar do Estado que tome a mercadoria do cara. Tome a mercadoria do cara. O cara no máximo, Kaique, tem que tomar uma multa. Entendi, entendi. No máximo, no máximo, chutando alto, esse cara tem que tomar uma multa. Só isso. Por quê? Por que eu acho que esse cara tem que tomar uma multa? É igual o bagulho... O que ela tá falando, não ela no caso, eu acho que ela tá citando mais a galera que tá na beira da praia. Que eu acho que esses que tomam prejuízo. Eu não acho que ela toma tanto prejuízo. Sim. Porque não parece que ela tá na orla, na praia. Porque o cara não vai sair da areia pra ir lá na sorveteria dela, tá ligado? Eu acho que ela tá falando mais de quem tem o comércio na praia. Vamos supor, eu tenho uma barraca na praia, certo? Eu paguei pra estar com aquela barraca ali, ou seja, eu tô alugando o espaço ali. Eu estou alugando aquele espaço ali pra que eu possa vender na praia. Correto. Eu não posso exigir que a prefeitura tome a mercadoria de alguém. Não é justo. Não é justo. O que é justo? O que é justo? Ó, a gente vai abrir licitação aqui, como se fosse numa empresa, né? A gente vai abrir licitação aqui pra poder fechar alguns lugares aqui pra que a gente possa ter alguns comércios. Como no terminal a gente tem as lanchonetes. Correto. As lanchonetes, as lojas de roupa, que agora a Luiz, o Braz parece um shopping, né? Tem tanta loja que tem lá. Ali você tá pagando aluguel. Entendeu? Mas, negão, ali os marreteiros, os caras tomam a mercadoria. Eu acho errado. Eu acho errado tomar a mercadoria do cara. Porque, assim, irmão, você sabe que você não deve vender ali como você sabe que você não pode vender chiclete dentro do shopping. Entendeu? Mas o cara do shopping não pode tomar a sua mercadoria. No máximo que ele pode fazer é apreender você ali, chamar a polícia e falar, ó, se vira com esse cara aí. Ele não pode vender aqui. Ou, sei lá, se tem alguma lei pra isso. Aí é coisa com os advogados. O que eu acho errado? Achar bonito tomar a mercadoria do outro. Ah, entendi. No máximo, você tem que tomar uma multa, velho. No máximo. E, ainda assim, eu acho que essa multa tem que ser na base da reincidência. Tipo assim, ó, primeiro, ó, advertência. Mano, você não pode. Por que você não pode? Mas o que eu preciso fazer para poder? Aí é que tá também. Você não pode ter um grupo pequeno fazendo. É essa pira que eu quero que as pessoas entendam. Entendeu? Eu entendo o cara falar assim, ah, mas eu tenho... Não, você tem que ter... Porque é o espaço público, ele tem que ser organizado. E o cara tá vendendo no espaço público, mano. Exato. Tipo assim, eu sei que às vezes ele tá vendendo e concorrendo com um cara que tem aluguel e tudo mais. Isso. Se ele poder vender ali legalizado, todo mundo vai sair do aluguel e vender na rua. Só que você jamais pode querer, mano, falar... O fim dos caras, mano. Porque o tomar mercadoria, sabe o que significa tomar mercadoria? Jogar ela no lixo, mano. Jogar ela no lixo, o cara perdeu. Aí não é só você... Não é só você... É a mesma coisa você pegar a comida da casa do cara e jogar no lixo. Exato, mano. Você entrar na casa do cara e pegar a comida dele. Pô, imagina o seguinte, Kaique. Você vai no poupa-tempo, certo? Aí tem o estacionamento do poupa-tempo, certo? Aí o cara vai lá e você estacionando o bagulho, o cara chega em você e fala assim, irmão, não pode ficar parado aí não, tá ligado? Pode ficar parado aí não. Aí você vai lá, pô, mano, tá bom, não sei o quê. Não pode ficar parado aí não. Aí você vai lá... Só que nesse caso, mano... Não, eu tô usando o exemplo errado. O exemplo do poupa-tempo, você tomaria o carro. Ah, não, você guincharia o carro. Mas no caso do carro é diferente nesse caso, né? Não é a mesma coisa. É só você parou numa placa parada... Isso, isso, isso. E saiu do carro e foi embora. Eu não acho legal o cara ter a mercadoria dele tomada. Sim. Você entendeu? Igual no trem, eu não acho legal o cara ter a mercadoria dele tomada. Eu acho legal também incentivar isso daí, mano. Você entendeu? Você tá incentivando, mano. Você tem que ficar puto com o seguinte, mano, por que eu pago tão caro? Porque o certo aqui não era tipo assim, mano, então vamos legalizar a gente. Vamos legalizar geral aqui. Geral. Vamos legalizar geral aqui. Tá ligado? Cada um... Porque a partir do momento que você legaliza, o que acontece? Você tem que dar satisfação do bagulho. Essa mina recebe a vigilância sanitária porque ela não é qualquer uma. Ela não abriu uma porta e falou, eu vendo sorvete. Ela montou uma loja. Então tá certo ali receber a... Porque a gente tem que estar garantido de que ela tá fornecendo um bom produto. Entendeu? É uma troca nossa. Você entendeu? Eu não posso ter que descobrir que ela fornece um mau produto quando der caganeira. E outra, eu vou ser bem sincero com ela, mano. Minha mãe mora na praia, então eu sou o cara que frequenta a praia direto. Eu frequento a praia onde é mais... Como que eu posso dizer? Mais nova em questão de comércio, que é a Praia Grande. A Praia Grande tem um monte de comércio novo. As praias antigas, tipo Itanhaém, Mongaguá, ainda tem uns comércios mais antigos, sabe? Pequenininho. Isso, pequenininho. Essa tem os comércios mais novos por causa da população. Tem muita gente na Praia Grande. Tem muita gente. Então, calha de ter mais público. Lá, eu nunca vi uma sorveteria perder pra um cara que vende... Então, por isso que eu acho que ela tá falando... Nem a sorveteria que é de frente pra orla, pai. Essa é lotada. Por isso que eu acho que ela tá falando mais do cara que tá na praia mesmo. Pai, eu tô falando do cara que tá de frente pra orla. Essa é lotada de fazer fila. É, então. A todas que eu conheço é lotada de fazer fila. Eu acho sempre errada essa parada do vou tomar sua mercadoria, mano. Porque vou tomar sua mercadoria, mano, implica em roubo e humilhação, tá ligado? Eu acho que no máximo tinha que... Porque por a gente viver em sociedade, no máximo tinha que rolar uma multa. E tipo assim, todo mundo tinha que brigar pra pagar menos imposto. Você não pode brigar pro outro pagar junto com você ou pagar mais, tá ligado? Isso pra mim é o mais... Isso pra mim é o mais caído, tá ligado? Isso pra mim é o mais caído. E brigar pra que todo mundo tivesse a mesma oportunidade. E não dá também pro bagulho ser máfia, né? Não, só vai trapar os 10 aqui. Só nós aqui. Só nós aqui, tiozão. E você um dia vence na vida pra ter dinheiro de alugar uma garagem. Exato. E você um dia vence na vida pra você estar aqui com nós. É, entendeu? Aí é foda. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.